Apoio de SIRIC Música O que é um psílico? Psílico Vou botar um bom aqui Aí, Lulu Tá no banheiro? Fizer que eu vou tomar banho, fazer a batinha Que barba que? Barba que você não tem? É, eu tô vendo aqui, tem um monte de jogado, do Marta aqui, Gomes, tudo pichado aqui. Telê? Noventa e cinco, noventa e sete. Caramba, deixa eu colocar o meu aqui também. Telê? Noventa e cinco? Vai colocar o teu também? Deixa a marca aqui também depois, né?